Os rebanhos de gado de Abrão e Ló se tornaram grandes demais para serem administrados juntos. Eles precisavam se separar. Abrão sugeriu uma separação prática e graciosamente deu a Ló o direito de escolher para onde queria ir. Ou para a direita, ou para a esquerda. Ló escolheu o vale do Rio Jordão, que, obviamente, aparentemente era o melhor lugar, com as melhores pastagens. Mas aquela terra estava nos domínios de Sodoma e Gomorra. E isso futuramente seria uma tragédia para Ló e sua família. Por outro lado, Deus honrou a escolha abnegada de Abrão, de Abrão, ao confirmar novamente que a terra em que estava seria a pátria de seus descendentes, embora ele ainda não tivesse nenhum filho que lhe desse a sua própria descendência. A escolha de Ló nos ensina que, para fazer uma boa escolha, é necessário bem mais do que apenas avaliar os benefícios óbvios, aparentes de uma decisão. Uma boa escolha deve considerar os benefícios e a integridade, não imediatamente, mas a longo prazo. Amigos, observemos também o seguinte. Gênesis 13 e 14 mostram alguns grandes aspectos positivos do caráter de Abrão, assim como Gênesis 12, 10 a 20 mostram algumas de suas fraquezas. A primeira característica positiva de Abrão é exibida no seu relacionamento com seu sobrinho Ló. Quando os rebanhos dos dois cresceram, ficaram grandes a ponto de terem que se separar, o que Abrão fez? Abrão, que era mais velho, ofereceu a Ló a escolha da terra. Por direito, a primeira escolha pertencia ao mais velho. Portanto, Abrão deveria escolher primeiro. Mas, o fato de que Abrão não exigisse os seus direitos, o seu direito de ser o primeiro a escolher, isso mostra, amigos, um caráter não agressivo e um caráter não combativo, que tem grande importância aos olhos de Deus. Por sua vez, Ló escolheu toda a planície bem regada, deixando a seu tio somente a região montanhosa e a mais seca. A escolha de Ló, amigos, foi egoísta. Foi muito egoísta. Inicialmente, pode ter sido aparentemente um bom negócio, mas essas planícies eram dominadas por Sodoma e Gomorra, que tinham uma população já famosa pelo pecado de toda a índole. Alguns anos depois, toda a riqueza de Ló foi destruída, juntamente com essas duas cidades. Além disso, embora Ló devesse a prosperidade e a sua conexão com Abrão, não manifestou gratidão nenhuma. Ao seu benfeitor. Amigos, pensando bem, o comportamento não egoísta e não interesseiro de Abrão lhe assegurou o seu futuro e lhe preservou a vida e a sua família. Mas o egoísmo de Ló causou a sua ruína. O capítulo termina dizendo E ali edificou um altar ao Senhor. Abrão era um fiel adorador. Seu próprio exemplo, a influência silenciosa de sua vida diária, era uma lição constante. Havia uma fragrância em torno de sua vida, uma nobreza e formosura de caráter que revelavam a todos que ele estava em ligação com o céu. Amigos queridos, imitemos Abrão, sejamos altares vivos para o Senhor. Que Deus abençoe você e a sua família no dia de hoje.